o melhor o que que aconteceu esse caminhão de quem esse caminhão aqui na rua já tava batido aí eu entrei nele porque minha moto pifou e o mecânico não vinha aí eu falei Ah ele tá aqui eu também eu tenho que ir lá buscar meu carro e essa gente não tá chorando bem não é aí você achou o veículo na rua você pegou e veio andando nele é isso mesmo tava batido isso eu entendi entendi só minutinho vou tirar aquele veículo da rua aí vigia ele aí para mim soldado tudo bem quer me vigiar soldado e no momento não dá não e mas dá para ficar olhando eu vou ver que que o sargento vai fazer lá vai a estação procurada mesmo o águia tá aí o meu amigo e é isso aí sargento fab 2 e daí o caminhão cuidado com o helicóptero na sua cabeça o que aconteceu com o caminhão e princesa é essa aqui ela é o sargento já o caminhão já mandei remove ali e aí minha princesa que que aconteceu aconteceu com você você tá cadê seu carro você não tem carro eu tenho carro mas tá emprestado para um amigo e minha moto acabou pifando poxa princesa brincadeira hein não tem ninguém para vir te buscar aqui princesa não ninguém me aceitou ninguém veio me buscar tá o seguinte ó é e não tem ninguém tem nenhum amigo seu na cidade pode vir te buscar aqui ninguém ninguém eu preciso falar depois com você soldado Bob sargento Bob desculpa o soldado só um minutinho que eu vou ter um particular com essa princesa aqui eu já conheço ela só um minutinho soldado beleza vai lá e aí E aí E aí E aí o que é que a sargento ali dá uma traçada e fala minha princesa que você precisa princesa o escambal tá primeiramente você acabou me traindo que eu fiquei sabendo certo e pela pessoa que eu fiquei sabendo eu não gostei foi uma tal de pablo Vittar que você está traz que tá tá me traindo certo você é uma pessoa que eu não gostei Você levou ela pra sua casa também? Ou só foi um beijinho? Negativo, princesa. Quem te contou isso aí tá mentindo. Eu não fiquei com ninguém, além de você. Jamais, jamais. Aquele dia foi inesquecível pra mim. Eu não fiquei com ninguém. Olha... Não mente pra mim. Ó, minha princesa, minha princesa. Tá tendo um roubo na cidade. Roubo em andamento. Eu vou ter que ir lá ver o roubo, tá? Você vai ter que me desculpar. Vê se você consegue algum amigo ver o City Buscar. Tá tendo um roubo de banco. Eu vou ter que me retirar. Você vai me desculpar. Mas eu te adoro, minha princesa. Tô morrendo de saudade de você. Isso, me deixa mesmo, tá? Tchau. Fica com a Pabllo. Eu não quero mais você mesmo. Me deixa andando ainda. Meu Deus. Além de deixar o caminhão. Meu caminhão. Meu caminhãozinho tava aqui. Eu vou a pé pra casa. Eu vou correndo. É, Sájão. Que parada é essa aí do Pabllo Vittar, Sájão? Vocês pediam um particular, mas falou muito alto lá. Dá pra ouvir, hein? Ah, soldado. Isso aí é uma longa história, soldado. Vou ter que falar isso com você depois. Tranquilo. Soldado, acho que a viatura já era, soldado. Não é possível. Ah, não faz isso não, cara. Sim, cara. A viatura fodeu, mano. Tem uma viatura nossa, cara. Ô, 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 membro. E agora? Tem mecânico, é? Não tem mecânico não, nossa porra. Soldado, soldado. Tenta, pega um carro. Não, rouba um veículo. Pega um veículo pra gente ir. O batalhão da rota tá aqui do lado. Pega um veículo pra gente ir na rua. Ah, cidadão. É urgente, é urgente, é urgente. É vida ou morte, é por sua segurança também. Isso aí, sargento. Bora. Expliquei pro rapaz ali que a gente pegou o carro ali por necessidade. Vou cortar aqui. Que isso, jovem? Não tinha nada aqui pra mim. Vai lá. Oxe, não tinha porra nenhuma aqui pra mim. Do nada parece isso. Bora, 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 bora. Cadê o carro, fi? Aê. Tá lá ainda? Ou a polícia tá perseguindo eles? Se tiver perseguindo eles, eu marquei, cara. Ô, men, você entrou no veículo? Tá, tô dentro do veículo. Você tá dentro do... Nossa, pra mim você tá no chão, velho. Calmei, calmei então. Calmei, parei. Para, para. Agora foi? Foi, foi, foi. Caralho. Estronda, estronda, marca o... Marca o helicóptero, ele tá aqui no posto de Sandy Shores. Marca ele. Tá, calmei. Tá, marquei. Vai, vai. 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 Vai, ainda que eu vou marcando. Para onde o helicóptero for, eu vou marcar aqui. A gente vai pegar ele na frente, hein. Vai pegar ele de frente. Vai, vira. Vira aí logo à esquerda aí, hein. A gente vai pegar ele na frente, hein. Vai na frente. Aí, vai reto, vai reto, vai reto. Vai reto ali na rua. Aí, esquer... Aí, direita, direita. Aí, passou, passou, passou. Aquele carro lá. Ó, aproveita, aproveita. Rodou, 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 rodou. Parece um Tempra, hein. É um Tempra. Nossa, eu dei uma travada que eu bloquei a mira da arma dele. Agora, eu preciso nem de GPS, porque o helicóptero Águia está em cima dele. E aí, Sargento? Conseguiu, hein, Sargento? Já vai dar petinho em outro carro, mano. Aí, tá de brincadeira com nós. Vocês estão de brincadeira comigo? Eu vou jogar de moto, mano. Vamos pegar a moto. Isso aqui não vira, não. Ridículo. O carro lá tá parando também, cara. A viatura não anda, mano. A viatura parou de andar. É, parou, porque bateu, porque bateu e quebrou o caminhão, o carro. Quase tomou uma porrada ainda. Quase, foi quase. O batalhão tá bem ali, só que não apareceu ainda. Eu vou entrar dentro dele aqui, e aí ele vai aparecer, velho. Olha lá. Que troço louco, porra. O negócio demorou três horas pra carregar. Pô, nosso dinheiro não tá subindo, não, velho. Ah, lugar. Play, velho. E aí, gente? E aí, menina, tudo bem? Vem aqui você, você fica quieto. Vem aqui você, querida. Ai, cara. Casa caiu, casa. Vem aqui, querida. Eu tô falando com você, querida. Casa caiu, casa caiu. Querida, você não fica ali, querida. E aí, seu cavaco, como é que tá? Vamos chegar mais pro canto ali, seu cavaco. Vem cá. Querida. Não, eu não perco, eu não perco essa briga por nada, pelo amor de Deus. Pera aí. Você não é toda poderosa, querida? Não é, tá vendo? Policiais, não intervenham, por favor. Por favor, policiais. Vem aqui, querida. É, ação brigando com a minha causa, cara. Eu sou o culpado disso tudo, parça. Ó, sargento. Como é que é isso aí, sargento? Não vai fugir não, querida. Vem aqui. Soldado, fica na sua, soldado. Olha isso. Olha isso. Safada. Sua cachorra. Depois a gente vai ter resolvido, tá? Cachorra, vadia. Nossa senhora, ela fugiu. Se eu tivesse com uma arma, nossa, eu já tinha matado ela. Princesa, princesa, você tá muito nervosa. Você não pode ficar assim. Nada de princesa. Nada de princesa. Eu fiquei sabendo que você me traiu com ela. Eu não vou, eu não vou lavar a roupa suja aqui agora. Não vou embora, não vou. Não vou, porque na cidade tem gente aqui. Bom, tá bom. A gente se fala depois, então. Olha, ele tá tirando foto. Tem até paparazzi aqui. Eu deixei, eu deixei. Dá, pode dar. Dá um tapa na cara desse bombeiro. Pode dar, pode dar borrachada nele. Esse merece. Vai, vai. Toma. Cai, cai. Não, desculpa, desculpa. É um boberudo. Um boberudo. Ai, um boberudo. Tá vendo, bombeiro? Isso que dá sem mexer com o melhor dos outros, bombeiro. Tá vendo? Aí, princesa, acho melhor você ir embora. Deixa que a gente resolve com esse vagabundo aqui. Isso aí é abuso de poder, hein? Isso aí é abuso de poder. Desculpa, o senhor tava... Prozão, prossiga. Prossiga, soldado Aqua. Então, é... Vocês mandaram o contrato dos mecânicos da prefeitura? Onde ela vai estar? Porque o carro dá dois quarteirões e você morre. A ambulância é assim e vai ficar um pouco inviável de fazer os atendimentos. É, a gente vai resolver isso aí. Porque se não esse mecânico vai ficar rico em dois dias aqui, esse negócio aí vai... Vai ser resolvido o mais rápido possível. O quê? O quê? É, é, a gente vai resolver isso aí. Senão o mecânico aqui vai ficar rico em dois dias aí. Senhor polícia, me empresta a sua 12. Ela voltou, me empresta a sua 12. Policial, me empresta a sua 12. Não, não, a gente vai resolver isso aí. Não, não, não. Não, não, senhora, não. Meu Deus, eu não dou conta dessas meninas. Mano, eu não dou conta. Sua piranha. Sua piranha. Obrigado.